Vamos lá, começando a entrevista coletiva, após o jogo contra o São José, o pronunciamento, Paulo Pelaipe vai falar. Pelaipe, o que o senhor achou do jogo dessa partida hoje aqui no Rio Grande do Sul? O jogo foi um jogo muito disputado, mas o Botafogo hoje foi assaltado aqui no estádio Chico Noveleto, no estádio Francisco Noveleto Neto. Veio um árbitro, Rodrigo Raposo, sem nenhuma condição de apitar um jogo de futebol, um bandeira desqualificado, que deu o impedimento, que o atleta estava impedido, a televisão mostrou, todo mundo mostrou. A expulsão do Vidal foi duvidosa, o lance era para no máximo o cartão amarelo, porque o próprio primeiro, a primeira tomada de braço, quem faz é o jogador do adversário, que faz a tomada de braço e o Vidal faz a falta, poderia ter tomado o cartão amarelo. O quarto árbitro, que é gaúcho, que faz parte aqui do Rio Grande do Sul, que é do São José, entendeu? O ex-presidente do São José foi durante 16 anos presidente da Federação Gaúcha, conhece as árbitro, conhece todo mundo, tá certo? Só que não vão tirar a classificação do Botafogo na marra. Ninguém vai roubar o Botafogo, ninguém vai roubar, ninguém vai assaltar o Botafogo e vão tirar essa classificação do Botafogo entre os oito, para tentar o acesso. Então, hoje, a minha manifestação é de repúdio, espero que o CNM veja esses lances, espero que a comissão de arbitragem veja, reveja e elimine, elimine esse árbitro, esse bandeira, esse bandeira não tem nenhuma, foi pressionado pelos jogadores, pela comissão técnica São José, pelas reservas, levantou a bandeira, deu o impedimento, uma pessoa desqualificada, desmoralizada, um cara que nem homem, não é homem, não tem hombridade para afirmar, não tem hombridade para afirmar o que ele deu, que foi o impedimento. Então, nós, quando a gente perde, como já perdemos, para outras equipes, para o Confiança, para o Pai Sandu, em casa, para o Aparecidense, quando nós fomos muito mal, não jogamos nada e o Aparecidense mereceu ganhar, nós jamais falamos, nós jamais viemos a público falar, nós sempre respeitamos as arbitragens, as pessoas não são pressionadas, agora, por exemplo, tirar a água do vestiário, isso aqui é uma várzea, isso aqui é uma várzea, um time desse que tem um presidente aqui, que tem um presidente que tem o São José, não merece, não merece, não merece estar jogando uma competição, um time que vai e desliga a água para não ter nem banho aqui, essa é a Série C. Então, tem que fazer um alerta para a CBF, entendeu? Porque eles fazem tanta fiscalização, quando chegam lá no Estádio Santa Cruz, os fiscais dos jogos lá da CBF exigem tudo, tudo, e a gente dá todas as condições no Estádio Santa Cruz para eles jogarem. Quando a gente vem jogar nos campos, é isso que acontece, entendeu? Mas, eu não posso deixar de reclamar e quero exaltar o esforço dos atletas, a dedicação da equipe, que foi, que lutou, e se não tivesse sido roubado por um trio de arbitragem, vou falar novamente, se o Botafogo não tivesse sido roubado pelo trio de arbitragem, o Botafogo teria tido outro resultado aqui hoje contra o São José. Está aí, então, o pronunciamento de Paulo Pelaipe, ao vivo, aqui, direto do Estádio Francisco Noveleto. Os jogadores, neste momento, reclamam que não tem água no vestiário para que eles possam tomar banho, já dizendo que a água da rua, neste momento, não está tendo condições, mas a gente vai aguardar aqui, vocês vão aguardar, já já a gente volta para poder trazer a palavra do treinador Paulo Baier, aqui do Botafogo. Obrigado.